a gente acompanha aí vamos lá aqui é a realidade eu vou pôr o celular aqui no chão vou pôr o celular no chão aqui primeiro a gente enquanto eu vou arrumando aqui certifique que não tem nenhum animal perto, certifique que não tem rede elétrica que essas árvores aí dão quase 30 metros complementa então é perigoso né partiu gente para o serviço então vamos funcionar digamos que a máquina está tudo em ordem e a gente vai fazer o abate bem devagarinho e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.